Um sargento da polícia militar de Minas Gerais, instrutor, vai ser investigado porque ele fez algo que incendiou meu coração, cara. Você não tem ideia, eu não sei o teu nome, não achei o teu nome, mas você é um cara cheio da autoridade de Deus. E o que você fez? Me arrepiou dos pés à cabeça, eu quero reagir aqui com os meus irmãos. Se liga. Presta atenção nisso, cara. Nossa, muito bom. Olha o diferencial. Presta atenção no que ele fala. Estou arrepiado. Continência ao Deus Todo-Poderoso, apresentar... Continência ao Deus Todo-Poderoso. É verdade. É verdade. Estejam dispostos, compromissados, refazer a vontade do Senhor. Olha isso, cara. Ele vai conduzir vocês em seu caminho, entendido? Sim, Senhor! Em homenagem ao Deus Todo-Poderoso. Em homenagem ao Deus Todo-Poderoso. Isso me enche de energia, cara. Deus é bom, Senhor. O que você fez, cara? Me encheu de energia. E eu senti Deus nesse vídeo. Eu senti Deus fluir através das tuas palavras. Oh, glória a Deus pela tua vida, cara. Parabéns à polícia do estado de Minas Gerais por ter um sargento como esse. Agora, o que me deixa revoltado é saber que esse sargento, dando esse exemplo, fazendo esse trabalho tão bonito, vai ser investigado pelo alto comando da Polícia Militar de Minas Gerais. Porque ele fez essa declaração, porque ele fez esse exercício se baseando na Palavra de Deus, nos princípios da Palavra de Deus e ele não disse nenhuma mentira. Bem pelo contrário, quando eu vejo esse tipo de atitude, você vê que tem salvação para esse Brasil aqui. Tem salvação. É só invocar o nome do Senhor. Nesse exercício, eu senti muito a presença de Deus. Eu já digo a você que vai investigar, tome cuidado. Tome cuidado porque esse cara é ungido de Deus. Ele é ungido do Senhor. Tome muito cuidado antes de se opor àquilo que Deus está fazendo. Por isso, não abra mão da tua fé. Não abra mão da proteção de Deus sobre a tua vida. Não abra mão da presença de Deus poderosa sobre a tua vida. O estado é laico, mas você não precisa ser laicista. E nos dias de hoje, os policiais, todos eles sabem muito bem que se Deus não vos proteger, aquilo que o estado fornece para vocês, para vocês se defenderem, não é o suficiente. Muitos de vocês estão cobertos pela oração da igreja. E nós como igreja abençoamos cada policial dessa nação. Que Deus abençoe vocês. Que Deus proteja vocês. Que vocês possam cumprir o chamado e o propósito de Deus na vida de vocês. Façam menção do nome do Deus vivo. Façam menção de Jesus. Porque maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz em Salmo 20, versículo 7. Muitos confiam em carros e cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Foi o que esse Filho de Deus fez. Representando muito bem o Senhor dos Exércitos. Reconhecendo Deus em seus caminhos. Reconhecendo aquele que os colocou ali. Aquele que dá força e vida para esses que se propuseram defender a sociedade. Parabéns, querido sargento. O teu exemplo vai arrastar muitos a fazerem o que você está fazendo. Não tema as vozes exteriores. Porque o guarda de Israel não dorme. Ele está olhando por vocês. Que Deus abençoe todas as polícias, civis e militares. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os policiais dessa nação. Cada um de vocês. Que Deus os livre. Que Deus derrame bênção sem medida sobre a vida de vocês. Porque vocês são instrumentos de Deus para essa nação. Que a glória de Deus resplandeça sobre vocês. E que o Senhor os proteja a cada dia. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. E que Deus abençoe e até o próximo vídeo.